Fala meu querido, minha querida gamer, Maraba aqui pra mais um vídeo E galera, The Last of Fans tá sendo uma série que tá fazendo muito sucesso aí E pra quem é fã, saiba que ela quase ganhou uma DLC com a mãe da Ellie Da Ellie, mano, você quer saber tudo sobre isso, sabe o que o Neil Duckman falou Então deixa o dedão aí no like, se inscreva no canal e aperta o play Vamos nessa Galera, que a série The Last of Fans tá fazendo um baita sucesso na HBO Max, isso não é segredo E Nate Dormick revelou em entrevista ao Variante que The Last of Us por pouco não ganhou uma expansão Pra apresentar mais sobre o passado de Ellie e trazer a mãe da personagem como protagonista Isso, o criador dos jogos de maior sucesso da história da indústria dos games Disse que faltou muito pouco pra que o lançamento fosse feito pros amantes desse título maravilhoso Ó, entre aspas, teve um momento em que quase fizemos com uma DLC, mas nunca se tornou realidade Fecha aspas, disse Dormick Ó, contudo, Dormick afirmou que algumas coisas acabarão não saindo como o planejado para o lançamento da DLC A expansão seria semelhante ao que foi visto pelos jogadores na DLC de Left Bend Acho que é assim que fala Left Bend Onde foi possível conhecer mais sobre o passado de Ellie A grande diferença seria a mãe da personagem como principal estrela da trama, né? Mas galera, e você? O que você achou dessa notícia? Gostaria de ver essa DLC mostrando o relacionamento da Ellie com a mãe dela Do passado da protagonista dessa série, desse jogo Deixem nos comentários E galera, se vocês quiserem que a gente traze análise dos episódios pra vocês Também deixem nos comentários Mas foi isso E galera, mais uma vez eu quero aqui Eu sei que a gente já postou um negócio aí falando, pedindo desculpa Mas queria pedir desculpa por ficar duas semanas É, quase duas semanas sem postar vídeo Galera, a gente deu uma imprevista aqui Não tava dando pra gravar, mas A gente voltou Voltou com tudo Então, se inscreva aí no canal Aperta o dedão no like E aperta o sininho pra não perder vídeos novos como esse aqui E vídeos anteriores aqui nos cards e aqui na tela final E tchau, jogadores, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho